Olá meus queridos alunos, antes de mais nada, muita calma, muita paciência, vamos falar sobre poesia, sobre a vida, sobre a natureza, sobre geografia e sobre história. Vamos calmamente cumprindo ou tentando cumprir esse passo a passo e dentro das possibilidades, dentro das possibilidades. Vamos acompanhando o material, sexto ano, vai aparecer invertido aí, nosso livrinho de sexto ano e o material chamado PET, que foi passado pela Secretaria de Educação nos meios virtuais, então eu vou seguindo o que está nos PETs semana a semana e passando esse referencial do livro pra gente ir fazendo passo a passo sem estresse, sem muito estresse. Perfeito? Sexto ano, qual é a minha história? Qual é a sua história? Como você pode contar a sua história? É um pouquinho também de como nós estudamos a história como matéria, de escola, de faculdade, a gente tem mais perguntas, na verdade, do que respostas. Muito bem, semana 1. O que fala a apostila do PET para sexto ano da semana 1? O tempo e as medidas do tempo. Tem duas palavrinhas aí, sincronia e diacronia. Sincronia é o tempo que acontece ao mesmo tempo, é o presente, ou o que acontece num tempo mais curto. Diacronia é o tempo mais longo, então você tem o começo, o passar desse tempo e uma outra forma de marcação, uma diacronia, são tempos diferentes. Mas o importante pra nós é a ideia de que o tempo passa e a gente precisa medir esse tempo como uma forma de entender o que aconteceu durante esse período. Então a apostila, o PET do sexto ano, fala sobre isso, sobre essa medida que a gente tem do tempo, o que aconteceu daqui até aqui é o que a gente chama de memória. Até uma das atividades, atividade número 2, fala se, por exemplo, uma pessoa, de repente, perde a memória, ela não sabe mais dizer quem ela é ou quem você é, ela não sabe mais se encontrar no tempo, na história. Ela não consegue mais entender quem ela é, a própria identidade dela, a própria origem dela. Por isso, a gente pode entender isso também dentro da história das sociedades humanas, a importância de entender esse passar do tempo e a importância das medidas de tempo. Então, cada povo, ao longo da história, criou uma maneira de medir o tempo, de contar o tempo, de entender o tempo. E, no nosso caso, é o que a gente chama de calendário. A forma mais simples que nós temos na nossa cultura é o que a gente chama de calendário. E o nosso calendário é o calendário cristão. Então, a gente está acostumado, inclusive, no nosso livro, a ver antes de Cristo, depois de Cristo. Nas páginas 18, 19, 20 e 21 do nosso livro didático, fala justamente do calendário e das maneiras de se medir o tempo. E, nas páginas 22 e 23, tem a linha do tempo, que é a maneira mais simples ou mais fácil que a gente criou para entender a história da humanidade em períodos. Então, a gente tem, nessa linha do tempo, das páginas 22 e 23, a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Medieval, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a qual a gente está agora. Mas isso tudo são criações, são maneiras de a gente entender melhor essa linha do tempo da história, por meio de uma cronologia. Então, cronos, era o deus grego do tempo. Então, a gente entende, pela minha cronologia, o estudo do tempo. E, para entender melhor esse tempo, a gente vai dividindo ele, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. E a gente tem esses grandes períodos da história. E, no nosso caso, do sexto ano, a gente estava estudando, ao longo do primeiro bimestre, a pré-história. E a passagem dessa pré-história para a Idade Antiga. O que aconteceu de tão importante nesse período da pré-história, que é um longo período, é um longo período de milhares de anos, que a gente viu do Homem das Cavernas, os hábitos de vida do Homem das Cavernas. Nas páginas 32 e 33 aparece quem foi esse homem primitivo, esse homem mais antigo, bem mais antigo. O modo de vida dele, como ele fazia para viver. Então, a gente estudou um pouco sobre esse período. E, na página 34, um mapa do continente africano, que até hoje foi onde encontramos os fósseis mais antigos. As pistas, as evidências mais antigas da existência desses homens da pré-história. Entre essas pistas, nós temos objetos e nós temos os próprios fósseis, esqueletos desses homens. Na página 39, fala um pouquinho desses objetos e as pinturas, a arte. As pinturas rupestres nas cavernas, em grandes painéis, inclusive muito bem elaboradas. Em algumas pinturas, a gente viu que são muito bem feitas, são muito bonitas. A nossa apostila, Pet, também fala sobre sedentarismo. Pesquise o que é sedentarismo. O que é uma pessoa hoje considerada sedentária? Você vai ver que é uma pessoa que tem poucos hábitos de educação física, de atividade física. Uma pessoa que não gosta de fazer exercícios. Ou uma pessoa até mesmo preguiçosa. Mas, para nós, o sedentarismo significa a característica daqueles povos que deixaram de viver espalhados por várias regiões. De um lado para o outro. E passaram a viver de maneira fixa, em um local. O que possibilitou muitos povos viverem de maneira fixa em um local? Agricultura. O domínio das técnicas de plantio. Então, na página 40 do nosso livro, muito importante essa leitura da página 40, porque fala do sedentarismo. E o sedentarismo, que é essa característica, tem a ver com as técnicas, a melhoria de técnicas, o domínio de técnicas, a invenção de técnicas de plantio, agricultura. Certo? Esse período é a passagem do grande período da pré-história, que é o Paleolítico, para o Neolítico. A Idade da Nova Pedra, ou da Pedra Nova, que é uma mudança muito importante. Porque esses povos, a partir deste momento, começam a se fixar em áreas do planeta, em áreas muito... não pequenas, mas áreas que são muito específicas. Porque se você precisa plantar, você precisa de terra fértil, você precisa de abastecimento de água, e você precisa ter o controle daquela região. Então, esses locais são locais à margem de grandes rios, como a gente estudou também. Os grandes rios têm características muito importantes, porque eles, no momento de cheia, eles inundam as terras ao redor, e isso fertiliza essas terras. Então, é importante manter o controle dessas áreas, controle desse rio. Tudo isso vai levando esses povos a se fixarem nesses locais, o que, aos poucos, vai dar origem a grupos humanos maiores, que vivem de maneira fixa. Então, eles deixam de ser povos nômades, que viviam por aí, e passam a ser povos sedentários, vivendo em locais mais fixos, e plantando, cultivando a agricultura, e domesticando animais. Porque os animais também vão se aproximar de onde tem alimento, e com isso, nós, seres humanos, conseguimos, aos poucos, domesticar os animais, e criar os animais, para que a gente se alimente deles. Bom, então, essas sociedades se fixando em várias áreas do planeta, e fica uma perguntinha já para o nosso próximo passo, que é a ocupação de áreas do planeta, que eram mais afastadas ou mais separadas, inclusive aqui o nosso continente americano, o nosso território, na página 48, nas páginas 48 e 49, as teorias que explicam como nós, seres humanos, chegamos, ocupamos aqui, esse território, depois, muito tempo depois, chamado de América, e na página 49, um mapa, que traça essas evidências, essas pistas de como o ser humano sai ali do continente africano, e vai ocupando vários territórios no planeta. Já dê uma olhadinha, então, também nessas páginas do livro. A proposta de atividades da semana 1 do sexto ano é conversar um pouco com seus familiares, o pai, o mãe, o tio, o avô, a avó, irmão, irmã, primo, para falar um pouco da sua linha do tempo, a sua história, a importância da sua história, se você conhece bem a sua história, e no livro, no nosso livro didático, as atividades das páginas 24 e 44, certo? 24 e 44. Tudo isso, faça numa folha, tanto a atividade da apostila, PET, quanto a atividade do nosso livro didático, faça numa folha, põe o seu nome, não precisa copiar a pergunta, coloca ali bem caprichadinho, bem tranquilamente, bem colorido, e guarde, guarde essas atividades, que a gente vai, mas assim que pudermos retornar, isso tudo vai servir para nossas avaliações. Então, isso vai contar também como nota e como tempo de aulas. Então, a gente vai fazendo bem tranquilamente esse andamento. Qualquer dúvida, entre em contato, Facebook, o Instagram, no grupo da sala, que aos poucos a gente vai acertando essa questão dos grupos, de WhatsApp, e a gente vai se ajeitando aí nesse novo mundo, que está se formando. Certo, gente? Muito obrigado, e vamos seguindo. Tchau, 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 tchau. E aí Aplausos